Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje. O projeto de lei garante maior participação de mulheres em conselhos municipais. E o vereador cobra manutenção obrigatória de brigada de incêndio. E hoje é dia de notícias do esporte. Agora no Câmara Notícia. O vereador Pedro Tourinho protocolou um projeto de lei que pretende garantir que os conselhos municipais tenham 50% das vagas destinadas às mulheres. A proposta do vereador Pedro Tourinho pretende determinar que o controle social deve contar nos conselhos municipais e também gestores com a composição mínima de 50% de mulheres. A gente tem vários conselhos que funcionam ativamente e que são espaços de, vamos dizer, abertura da gestão da política pública para a participação direta da sociedade civil. E a gente defende que esses conselhos tenham na sua composição a paridade, ou seja, a paridade de gênero, ou seja, a garantia de que pelo menos 50% das vagas sejam ocupadas por mulheres. Na justificativa do projeto, o vereador aponta que as mulheres representam 51,5% da população brasileira e esta representação não aparece no parlamento. A ideia seria garantir a participação das mulheres na vida pública, ao cumprir com esta cota conforme os conselhos forem renovados. A gente acha que essa paridade pode ser um fator que vai ampliar e garantir uma maior democratização desses conselhos. E o vereador Sidão Santos pede a manutenção obrigatória de uma brigada de incêndio composta por bombeiros civis e estabelecimentos comerciais. O pedido protocolado é um substitutivo total ao projeto 166 de 2013. O vereador falou sobre essa obrigatoriedade de uma brigada de incêndio e listou alguns estabelecimentos. O que nós estamos querendo é dar mais segurança ao cidadão campineiro, cidadão que frequenta os shoppings, os campos universitários, que frequenta as casas de shows, as lojas de magazine. É para dar mais segurança. A brigada de bombeiro civil é um profissional capacitado no caso de um evento, um incêndio ou um evento que aconteça, um acidente dentro desse estabelecimento. Ou até mesmo um cidadão que passe mal, que tem um mal súbito. Esse profissional é um profissional capacitado tanto para combater incêndio ou no caso de um acidente. Cidão ainda reforçou a obrigatoriedade da permanência deste profissional nos estabelecimentos comerciais. A ideia é que esse profissional está sempre de prontidão e é um profissional totalmente capacitado. E ele está em prontidão para qualquer tipo de eventos, de sinistros que aconteçam dessa natureza, desde um evento de menor proporção, como um cidadão que passa mal, a um incêndio, um acidente, um tumulto. E ele é capacitado para estar orientando o cidadão e cuidando da vida do cidadão que frequenta esses estabelecimentos em nossa cidade. O tempo pode mudar nesta terça-feira por conta de uma frente fria que deve trazer nuvens e chuvas para algumas regiões de Campinas. As temperaturas se mantêm estáveis pelo menos até a quinta-feira. A mínima amanhã é de 12 graus e máxima de 22. Na quarta, a mínima fica em 13 e a máxima também em 22. O vereador Gilberto Vermelho comentou a aprovação do projeto de lei que autoriza a Prefeitura a repassar recursos orçamentários à Organização Social Vitale para a gestão do Hospital Ouro Verde. Entre os cinco projetos aprovados na reunião extraordinária da última quinta-feira, estava o projeto do Executivo, que autoriza a Prefeitura a repassar recursos orçamentários à Organização Social Vitale Saúde para a gestão das atividades e serviços de saúde, ensino e pesquisa do Complexo Hospitalar Ouro Verde. O vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Gilberto Vermelho, aprovou o projeto. Eu venho acompanhando esta questão do convênio com o Hospital Ouro Verde, da SPDM, essa nova gestão agora de forma legal que esse convênio, esse contrato foi feito com a Vitale, que até então o contrato anterior, o Tribunal de Contas apontava irregularidades. E agora foi sanado esses problemas, um contrato realmente de 60 meses, porque para você administrar um hospital da envergadura, do tamanho do Hospital Ouro Verde, você precisa ter um contrato bem elaborado, bem feitinho. Ainda para Vermelho, a aprovação do projeto é de extrema importância e responsabilidade para a Câmara Municipal. Esse projeto hoje que nós votamos é de suma importância, porque vem com a atribuição que esta casa tem, a responsabilidade de estar aprovando o pagamento desse contrato, mas também a fiscalização desse contrato. E nós aqui desta casa, a Comissão de Saúde tem procurado fazer de forma correta e a administração também está correta, porque a administração pública, ela procurou refazer e corrigir os erros que até então tinham no contrato anterior. Agora não, agora o contrato realmente é repassado em torno de 11 milhões mensais, 10 milhões e 750, um hospital que tem um atendimento importante naquela região. E a seguir, advogados recebem homenagem pelos relevantes serviços prestados a Campinas. E a Câmara de Campinas sediou a reunião solene que entregou o diploma de mérito jurídico. E nessa sexta-feira, em uma reunião solene que aconteceu no plenário da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, entregou o diploma de mérito jurídico a Cláudio Aparecido Vieira, Fernando Prioli e Paul César Kasten. A solene teve a presença também do presidente da OAB Campinas, Daniel Blinkenstein. O diploma de mérito jurídico é otorgado a membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e advogados que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados a Campinas. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos e profissionais da categoria e autoridades. A íntegra dessa reunião solene pode ser conferida no nosso canal do YouTube. E olha, nessa terça-feira acontecem duas audiências públicas promovidas pela Comissão de Política Urbana da Casa, presidida pelo vereador Zé Carlos. Elas são transmitidas ao vivo e acontecem a partir das 9h30 da manhã. A entrada do plenário fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, no bairro Ponte Preta. E o Olho Esporte aí hoje veio conhecer o Clube Atlético de Boxe de Campinas. Tem mais de 100 anos aqui no bairro Botafogo. Quer aprender boxe? Vem pra cá. Mas o que eu tenho pra falar pra você é o seguinte, o que é que você faria se você estivesse curtindo uma piscina e de repente armasse aquele temporal? Continuaria dentro da água, afinal de contas a chuva vai molhar também, ou sairia correndo da piscina? Certo. Se você respondeu, sairia correndo da piscina, você acertou. Esse é o assunto tratado no projeto de lei aprovado em primeira discussão em reunião ordinária na Câmara de Campinas. A proposta é determinar que os clubes, as praças esportivas, condomínios fechados e com piscinas de uso comum sejam obrigados a colocarem avisos de alerta contra o perigo de raios. Na justificativa, o autor, vereador Rafa Zimbaldi, lembra que o Brasil é o país com maior incidência de raios do planeta e que morrem, por ano, entre 110 e 130 pessoas em decorrência de descargas, a maioria no estado de São Paulo. E que pelo menos outras 200 ficam machucadas pelas descargas, um número que pode ser bem maior, já que em muitos casos não há registro oficial. O número de raios que nós temos aqui na nossa região e que aqui é um polo gerador de bastante raio. Então nós propomos esse projeto para que em todas as piscinas, os clubes e também edifícios sejam colocados a placa, chamando a atenção das pessoas que frequentam a piscina do risco que corre do raio que pode cair em dia de chuva. Que tal um dia inteirinho para você escolher um animalzinho de estimação para adotar? A gente tem uma dica, olha aí. É o Pet Day, uma ação animal. No próximo domingo, dia 25, a Ponte Preta vai abrir os portões do estádio para muitos e muitos cãezinhos e gatinhos sem lar. Durante todo o dia, a partir das nove da manhã, quem for ao majestoso vai poder escolher e levar para casa um bichinho de estimação. E mesmo quem não queira adotar, pode contribuir com a causa, levando um quilo de ração. Ainda sobre a Ponte Preta, o Gorilas, time de futebol americano, está com inscrições abertas para a seletiva de novos jogadores. E olha o futebol feminino aí, gente! Começa no domingo, dia 26, em diversas praças municipais, um quadrangular de futebol feminino promovido pelo Departamento de Futebol Amador de Campinas. A equipe de ginástica rítmica infantil do Clube Regatas FIEC está em Manaus, participando da Copa Brasil da Modalidade, que vai até segunda-feira, 27 de junho. A equipe de Campinas é a atual campeã de conjuntos da Federação Paulista de Ginástica. E a tocha olímpica continua sua viagem pelo Brasil, conheceu estados da região norte do país e desceu de paraquedas em uma aldeia indígena no Amazonas. Nesta semana, a chama dos Jogos Rio 2016 ainda continua na região e depois parte para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Objeto maior de desejo dos atletas olímpicos e paralímpicos, que vão disputar os Jogos Rio 2016, são ecologicamente corretas. Mais de 30% da prata e do bronze utilizados na produção das medalhas são reciclados. O ouro utilizado é inteiramente isento de mercúrio. As fitas das medalhas foram tecidas com 50% de fios PET reciclados. Todos os insumos dos produtos provenientes de madeira, como certificados, estojos e diplomas, têm certificação de garantia de que a origem é de áreas com manejo ambiental sustentável e socialmente responsável. Ao todo, foram produzidas 5.130 medalhas de premiação. Agora sim, vamos mostrar o que é que nós viemos fazer aqui no Clube Atlético de Boxe de Campinas. Nós viemos interromper o treino da Flavinha dos Esportes, que de 10 a 17 de julho vai participar do Campeonato Brasileiro de Boxe em Cuiabá. E aí, Flavinha, preparada? Opa, com certeza. Bora buscar. Bora torcer. A gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau. A gente fica por aqui com essa edição do Câmara Notícia. Até a próxima. Até a próxima.